É, Joelson, a gente tem visto o aumento do volume do rio, muita chuva caindo em Teresina também nos últimos dias, um mês de março aí bastante intenso de chuvas. Na verdade, esses períodos chuvosos têm sido de oscilações desde o mês de janeiro até agora, com algumas surpresas, como foi o primeiro mês do ano, com chuvas acima da média. Agora, isso, por outro lado, traz também uma preocupação com os transtornos nas vias públicas, deixa a defesa civil preparada para qualquer eventualidade em relação a alagamentos ou desabamentos de casa, embora a gente esteja numa situação até de tranquilidade aqui em Teresina. E a gente tem acompanhado isso, acompanhamos ao longo da manhã, vamos ver como é que está a situação e a previsão também do tempo para as próximas semanas. O mês de janeiro superou todas as expectativas da meteorologia no Piauí, deixando cidades ilhadas como Dom Inocêncio. Em fevereiro, o volume de chuva caiu e ficou bem abaixo do esperado. Mas nos dez primeiros dias do mês de março, voltou a intensidade. E em Teresina, só nos primeiros dez dias do mês, choveu 154 milímetros, mais da metade da média histórica, que é de 301 milímetros. O mês que, tradicionalmente, mais chove. E as últimas chuvas na capital provocaram um efeito imediato que todo teresinense já conhece. Os alagamentos de ruas e avenidas em diferentes pontos da cidade e a queda de árvores. Situação de alerta também para quem mora em áreas de risco. Há 50 pontos mapeados e monitorados pela defesa civil do município. O coordenador garante que a situação é de tranquilidade. Mas esclarece que há toda uma articulação com o Corpo de Bombeiros e a Secretaria Municipal de Assistência Social para ações em casos de emergência. O bombeiro vai até o local, resgata as pessoas, resgata o bem e matéria que estiver lá, que for possível. E logo após a defesa civil entra em contato, que a gente articula com a SDU, se for necessário para fazer a mudança dessa família que for afetada para outro lugar, a gente entra em contato com a SDU e faz. E logo após, lá na SDU tem um núcleo de assistência social que vai até o local, que faz entrevistas com a família, vê o perfil socioeconômico dela, que dependendo dessa situação, a prefeitura tem um programa de assistência à família durante três meses. E para hoje, de acordo com a gerência de hidrometeorologia da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a previsão no litoral é de dia nublado e com possibilidade de chuva. Na região centro-norte, sol entre nuvens, com chuva a qualquer hora do dia. No sudeste do estado, dia claro a parcialmente nublado, com chuva rápida e isolada. Enquanto no sudoeste, dia nublado a parcialmente nublado, com chuva e trovoadas isoladas. A mesma previsão para Teresina. De acordo com a gerência de meteorologia, o volume de chuva para esta sexta-feira em Teresina pode chegar a 30 milímetros. Mas há possibilidade de que não provoque tantos transtornos no trânsito, já que a concentração pode ocorrer na zona rural da cidade. E há previsão de que as chuvas se prolonguem durante todo o final de semana nas várias regiões do estado, só que com redução da intensidade. De acordo com a meteorologista Sônia Feitosa, o período chuvoso no Piauí deve se estender até o mês de maio. Mas o maior volume vai ficando para trás. Vai voltar a chover sim. Março não é que suprima totalmente. Vai ter um veranico, que alguns dias sem chuvas, isso contribui para diminuir as reservas hídricas, diminuir os reservatórios, o nível de rios e tudo. E até para a agricultura contribuir negativamente. Mas vai chover ainda até o mês de maio. Só que a tendência é que seja um chova menos. Ou seja, chova abaixo da média histórica que é para esses três meses. Olha, mesmo assim, com esse período chuvoso e até maio, as previsões de redução da quantidade de chuvas, a CHESF ainda espera que esse volume, que já está em 70%, aumente ainda mais, chegue a capacidade total até o final do período chuvoso. Na medição realizada hoje pela CHESF, no Rio Parnaíba, já houve uma vazão de 417 metros cúbicos por segundo. O Rio Puti também está com uma boa vazão. Hoje foi medido em cerca de 200 metros cúbicos por segundo. A gente continua falando sobre esse assunto agora com o Conselheiro Nacional de Meio Ambiente, e também presidente da Fundação Rio Parnaíba, o Francisco Soares está aqui ao meu lado, tem acompanhado esse trabalho ao longo de muitos anos no Rio Parnaíba. Tanto esse trabalho de medição, a gente está aqui num ponto de marcação também. E como é que está essa situação do Rio em outros municípios do estado? Francisco, boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, o volume de água que o Rio Parnaíba está recebendo, são os afluentes no sul do Piauí, o Lúcio e Preto, o Lúcio e Vermelho, o Burgueia. Todos eles que recebem água vão direto para acumular no lago de Boa Esperança, que são em torno de 180 quilômetros de extensão. Como nós sabemos na notícia, chegou em torno de 70% da sua capacidade, o que ainda não atingiu a sua cota máxima. Daí a razão a chefe ainda não está liberando água ainda, porque não há necessidade. Quando atingiu a cota máxima, aí ela começa a liberar água. Mas a chuva do sul do Piauí, que usou a frente principal da baixa do Rio Parnaíba, está ocorrendo em uma situação muito boa. O que vai evitar que a chefe tenha que reduzir a produção de energia, os apagões que todos os anos acontecem, é uma boa esperança, como também para a lavoura, a agricultura do cerrado do Piauí. Isso é muito bom. Agora, no norte do Piauí, o rio Puti, como ela falou, está recebendo muita chuva do lado do Ceará. Porque o rio Puti, a vazão dele é 100, 120, não chega a 150, no período seco que os aguapês tomam conta do rio, não chega a 50 metros por segundo, quase é um rio seco. Mas também não há risco aqui no rio Parnaíba, porque essa vazão em torno de 400 e pouco que a chefe acaba de formar, ela pode chegar a 600, 800 metros por segundo, e não há nenhum risco de inodação em Teresina na residência. O grande problema que nós temos são a falta de galerias por viagem e a drenagem de Teresina, que as águas terminem inodando as avenidas e as residências dos moradores. Quero agradecer, então, o presidente da Fundação Rio Parnaíba, Francisco Soares, trazendo as informações aqui para a gente no Jornal do Piauí. João Elson.